Oi gente, eu sou Terezinha Malaquias, no meu canal Tere Malaquias, e hoje eu tenho uma convidada muito especial, que eu vim de São Paulo especialmente extra para conhecer aqui em Curitiba. Quem é você, minha linda, querida, convidada especial? Se apresente para o meu público, por favor. Sou Galzira Maria Aparecida Iagunã, sou Yalorixá de Candomblé, sou pesquisadora também, terminei a minha tese de doutorado com denominada professoras negras, gênero, raça e religião de matriz africana e neopentecostais nas escolas públicas. Sim. E estou muito feliz com a minha visita, pena que ela vai muito rápido, ela veio só para conhecer, o tempo dela também é muito corrido e a gente, foi um prazer enorme, ela me fez uma surpresa e eu fiquei muito feliz com a surpresa dela. E estou aí tentando incentivar as minhas amigas, as pessoas da minha faixa etária para estudar, nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde, para ir atrás do sonho, né? Não, às vezes a gente espera tanto, desiste na metade do caminho, mas espero que eu encontre muitos delas na trajetória, por aí fazendo uma universidade. Não que a universidade seja de tudo, mas ela nos dá uma fórmula que a gente não encontraria também, se não através dela. Então, Terezinha, muito feliz por você ter vindo me visitar, estar aqui no meu território, né? Terezinha, que é o território mítico dos Orixás. Sim. Ele é a Serra, o Jogboogum, em Curitiba, Paraná. Eu que agradeço você e a Atam, muito feliz com esse nosso encontro. Foi curtinho, mas foi maravilhoso e foi intenso. Muito obrigada por me receber aqui no seu lar, no seu espaço e da sua família. Gratidão, toda sorte e sucesso para você. Axé. Axé. Axé.